Alguns dizem que eles partiram cedo demais, outros que eles partiram muito jovens, e eu digo que eles partiram antes da hora. Confira a segunda parte, 60 famosos que partiram antes da hora, mas curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, vamos relembrar a história, famosos personalidades, ícones da história, que infelizmente partiram antes da hora. Daniela Lopes era uma jovem paulistana que trabalhava em um prédio comercial, ela resolveu então partir, e aos 16 anos, em 1993, o programa Aqui Agora do SBT transmitiu seus últimos instantes ao vivo. Muita gente ficou chateada com o SBT, e eles pediram desculpa. O ator Jonathan Brands ficou famoso no mundo inteiro ao participar do filme História Sem Fim 2. Ele também apareceu em muitas séries, era um jovem promissor no cinema norte-americano. Tinha 27 anos quando partiu em 2003, no auge da carreira, e até hoje ninguém entendeu porque um jovem promissor resolveu partir dessa vida. Outra jovem promissora que partiu bem antes da hora foi Gohara. Ela era um verdadeiro fenômeno na Coreia do Sul e em países que adoram o K-pop. Cantora, atriz, modelo, um símbolo e exemplo pra muita gente. Mas a cobrança naquele país com seus jovens não é nada fácil. Ela foi encontrada sem vida no seu apartamento aos 28 anos de idade em 2019. Muita gente até hoje não entende porquê. Porque também foi com o DJ Avid, um dos mais famosos do mundo em 2016, e de repente o cara resolveu parar sua carreira. Ninguém entendeu porquê. Dois anos depois, em 2018, ele foi encontrado sem vida aos 28 anos de idade. E até hoje, quem ama música eletrônica, bom, não consegue entender porquê. Nossa lista segue e a gente traz uma atriz fenômeno. Ela participou de O Homem-Aranha 1, sucesso do início dos anos 2000. E já fazia várias séries na Netflix e muita gente apontava que ela fosse ser protagonista de algum grande filme. Mas Lucy Gordon, atriz britânica, foi encontrada sem vida aos 29 anos de idade em 2019. Ela deixou um bilhete e deixou tudo para seus irmãos e seus parentes. Vamos entrar pra história. Nero, imperador, que tacou fogo em Roma e todo mundo sabe dessa história. O que muita gente não sabe é que, infelizmente, ele tirou a própria vida. Aos 30 anos de idade, 68 anos antes de Cristo, ele fugiu de Roma. E aí, com medo de ser preso e escravizado, Nero deu fim à própria vida. Dois mil anos depois e a gente ainda está falando sobre ele. Pode? Chegamos a uma série, bom, que muita gente sabe. A série Glee, sucesso da Netflix. Tem vários atores que, infelizmente, partiram muito jovens. Corey Monteith partiu aos 31 anos de idade em 2013. Foi o primeiro desses atores da série Glee que partiram. Ele foi encontrado sem vida no quintal de casa. Que pena. Vamos, então, entrar numa grande polêmica. Verinha Darcy. Ela era irmã do narrador Silvio Luiz, que fez sucesso no SBT, na Band, e até hoje muita gente comenta sobre ele. Em 1979, aos 32 anos de idade, Verinha foi tida como alguém que tirou a própria vida. Somente 35 anos depois, Silvio Luiz confessou que não. Que ela foi morta pelo marido, que era muito influente naquela década. E por isso, tudo ficou em silêncio. Que pena. Vamos que a gente chega ao Peu Souza. Ele era um músico, guitarrista, baixista. Trabalhou com ninguém menos que Pitty, nossa roqueira brasileira. E também com o Júnior, da dupla Sandy Júnior, quando ele resolveu ter uma carreira solo. Ele partiu aos 35 anos de idade em 2013. Deixando muitos sonhos por todo o país. Na nossa lista, a gente traz nomes que brilharam no cinema, na TV e, claro, na música. Elisa Regina não tirou a própria vida. Elis, infelizmente, misturou coisas que ela não entendia. Cocaína, bebida e foi encontrada morta em seu apartamento, aos 36 anos de idade, em 1982. Nessa época, o Brasil chorou muito. Foi silenciada uma das maiores vozes da nossa música. Chegamos então a Marilyn Monroe. Considerada um dos maiores símbolos sex da história do cinema mundial. Ela foi, e é um fenômeno até hoje, uma das pessoas que mais faturaram na história do cinema mundial. Sua morte é uma verdadeira polêmica. Dizem que ela, infelizmente, teria sido assassinada. Outros dizem que ela misturou barbitúricos, remédios fortes para dormir, quando foi encontrada morta, aos 36 anos de idade, na sua mansão, em 1962. Vamos sair do cinema e entrar para a história, para a história das artes. Wissett van Gogh, holandês, é considerado um dos maiores artistas plásticos de todos os tempos. E vamos entrar numa briga. Dizem vários biógrafos de Van Gogh que ele, na verdade, teria tirado sua vida porque era homossexual e perdeu seu parceiro. Ele nos deixou aos 37 anos de idade e você, com certeza, vai ouvir muitas vezes o nome dele na vida. Just Fashion, era um ex-jogador que fez muito sucesso nos anos 80 e também 90. Foi o primeiro a ser vendido por mais de um milhão de libras na Inglaterra. Mesmo com muito dinheiro, jogando muito, ele era homossexual assumido. Foi um dos primeiros da história do grande futebol mundial. E aí ele foi muito perseguido durante vida. Ele deixou uma carta dizendo que sofria racismo e também homofobia. Ricardo Câmara fez várias novelas na TV Globo, principalmente nos anos 80 e 90. Era considerado um dos homens mais bonitos da TV brasileira. Apesar de fazer novela, de fazer sucesso, ele resolveu partir aos 37 anos de idade, em 2001, quando foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro. Muito jovem. Chegamos então a PC Siqueira. Apresentador, youtuber, um dos caras que foram pioneiros da internet brasileira quando a questão era fazer vídeo, fazer graça e conquistar fãs. Tinha muitos. Tinha 37 anos de idade quando resolveu partir. PC Siqueira recebeu acusações. A polícia disse que ele era inocente. Mesmo assim, boa parte do público não aceitava essa inocência. E ele resolveu partir, pois tinha perdido tudo em sua carreira. Vamos voltar para a história e falar sobre Cleópatra. Uma das mulheres mais famosas de toda a história. Ela foi a Cleópatra VII, tá certo? Vieram seis antes dela. E ela foi a última governante do reino ptolomaico, no Egito. Uma das mulheres mais conhecidas da história partiu quando deixou que uma daquelas cobras naja a mordesse aos 39 anos de idade, no ano 30 antes de Cristo. A Nicole Smith era uma coelhinha norte-americana, daquelas da Playboy, que fazia muito sucesso. Em 2007, ela passou por um ano muito turbulento. Ela havia perdido um filho. A filha iria passar por um processo de DNA para reconhecimento de paternidade. E ela estava lutando por uma herança milionária do seu ex-marido, que já era uma pessoa de idade. Ela foi encontrada sem vida aos 39 anos de idade, num hotel em Los Angeles. Dandara dos Palmares, a esposa de Zumbi dos Palmares, era uma guerreira e muita gente sabe dessa história, do Quilombo de Palmares, hoje feriado nacional. Ela tinha 40 anos de idade. Quando o Quilombo foi cercado por portugueses, eles combinaram de não matarem os quilombolas, porém todos seriam novamente escravizados. Ela então saltou em uma pedreira e partiu aos 40 anos. Uma verdadeira guerreira. Com certeza você já ouviu falar sobre a banda Linkin Park. Pois é, um grande sucesso dos anos 2000 e 2010. Justin Binnington era o cantor e líder da banda e fazia sucesso no mundo inteiro. Os jovens amavam. Até que ele foi encontrado sem vida aos 41 anos de idade, em 2017. Os fãs choraram e lamentaram muito essa morte. Chegamos a Antony Galdino. Ele era cantor portorriquenho e ex-menudo. Fez muito sucesso nos anos 1990. Ele deixou uma carta informando a família que a cobrança para que ele seja um bom pai, um pai viril, um pai exemplar, um homem acima de tudo e de todos, era muito forte e foi encontrado sem vida aos 41 anos de idade, em 2020. Quer saber a parte 1? Está aqui na descrição. Quer ver a parte 3? Se inscreve no canal, aperta no sininho que a parte 3 está chegando para você. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.